O Vaqueiro Abençoado por Deus 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 É pra tocar no paredão O Vaqueiro Abençoado por Deus 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 O Vaque Abençoado por Deus O Vaque Abençoado por Deus O Vaqueiro 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 Abençoado por Deus Deus é bem melhor comigo O jogador me pega H.P. Estúdio E se a canção do seu bar, o barqueiro abençoado por Deus O paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar E se a canção do seu bar, o barqueiro abençoado por Deus O chandone pé é classe Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou, perguntando onde é o rolê Não vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Vambora revoar, vambora revoar Vambora revoar, vambora revoar Alô, Vitor Meira E se a canção do seu bar, o barqueiro abençoado por Deus Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui é o pegado, é pronto, é cabo na mão de seu cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui é o pegado, é pronto, é cabo na mão de seu cabelo Ela sabe que eu sou da roça matuco Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada Camo da vaqueirada, novinha da capital Agora com o vaqueiro, tá passando mal Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui é o pegado, é pronto, é tapa na raba, puxar o cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tabarra, puxar o cabelo E é que feia pra ações, isso é Brasil do Silva Ela sabe que eu sou da roça, mas tudo Mas ela gosta da pegada diferente, viciou na galopada Cambo da vaquejada, novinhão da capitão Agora com o vaqueiro, tá passando mal Sabe que eu sou da roça, mas tudo Mas ela gosta da pegada diferente, viciou na galopada Cambo da vaquejada, novinhão da capitão Agora com o vaqueiro, tá passando mal Senta pro vaqueiro, aqui a pegada é bruta, é tabarra, puxar o cabelo Senta pro vaqueiro, aqui a pegada é bruta, é tabarra, puxar o cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro, aqui a pegada é bruta, é tabarra, puxar o cabelo Isso é Brasil do Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Oh 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 Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Quando eu tirava o seu sutiã você esquecia Do amanhã não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo você falava Continua segurando no cria do muro Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Chora a guitarra Isso é francês do Silva Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Quando eu tirava o seu sutiã você esquecia Do amanhã não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo você falava Continua segurando no cria do muro Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desloqueia aí, me desloqueia aí Isso é Francisco Silva, o Vatilha abençoado por Deus E F.P. Produções Isso é Francisco Silva Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um No rolê Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Isso é Francisco Silva, o Vatilha abençoado por Deus Se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um No rolê Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Isso é Francisco Silva, o Vatilha abençoado por Deus E agapei o fúdio, travando o pilão Isso é Francisco Silva, o Vatilha abençoado por Deus O moleque sonhador de prego na sandália De família pobre, humildade na história Não virou flanelinha pra ajudar em casa Com o pão que ganhava Só quem passou perrego num barraco sabe Furaco no telhado que o tempo abre A chuva pingando um pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gravidão Eu lembro aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me servia o fraco, Deus pegava na minha mão Eu lembro aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Isso é Brasil do sul, o vaqueiro é vencedor Do lado por Deus E puxa a dano e pega O moleque sonhador de prego na sandália E de família pobre, lindade na cara E virou flanelinha pra ajudar em casa Com o povo que ganhava Só quem passou perreco no barra do salve Buraco no telhado que o tempo abre A chuva pinga num pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Alô, Averson cantou Que música é essa, meu irmão Saudade, eu tava no vale Arritimado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade Alcutaria e proibidão Já bateu a onda, o vale tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, cutica, não paro Não fique jogador caro De copo na mão Paradinho de cantinho, posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Não paradinho de cantinho, posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Você é francinho do senhor, vai Arritimado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade Alcutaria e proibidão Já bateu a onda, o vale tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, chute o cara no paro Vem que jogador caro De copo na mão Paradinho de cantinho, posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Paradinho de cantinho, posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Joga na minha cara Você é francinho do senhor, vai O vaqueiro abençoado por Deus Em nome de CM, estúdio, meu parceiro Cleiton Marciel Eu já tava escorpiando e os vizinhos me olhando meio que achando graça Mas todo dia te entrega, era o mesmo carteiro e eu nunca desconfiava Até que um dia eu chego cedo e pego você com ele Virando a esquina de casa Ô Isabel Eu te segui até a porta do motel Ô Isabel Me tá indo com o carteiro, só safado e fiel Ô Isabel Eu te segui até a porta do motel Ô Isabel Me tá indo com o carteiro, só safado e fiel Isso é o menorzinho E eu já tava escorpiando e os vizinhos me olhando meio que achando graça Mas todo dia te entrega, era o mesmo carteiro e eu nunca desconfiava Até que um dia eu chego cedo e pego você com ele Virando a esquina de casa Ô Isabel Ô Isabel Eu te segui até a porta do motel Ô Isabel Me tá indo com o carteiro, só safado e fiel Ô Isabel Eu te segui até a porta do motel Ô Isabel Me tá indo com o carteiro, só safado e fiel Ô Isabel Eu te segui até a porta do motel